Olá, sou Francisco Souza e estou aqui simplesmente para poder lhe mostrar, para poder lhe ajudar a criar uma campanha do zero. Para isso, eu estou fazendo uma sequência de vídeos, que começa desde a criação do esqueleto até os eventos aleatórios e tudo mais. Também vou dar os meus conceitos, a qual eu simplesmente acredito que quanto menos estiver na sua história, mais você irá produzir, pois isso não irá interferir na história dos seus NPCs. No primeiro vídeo da nossa saga, eu simplesmente criei o esqueleto da campanha, onde eu simplesmente determinei o que aconteceu antes do Amagedon, o que aconteceu durante o Amagedon e o que aconteceu após o Amagedon. E em que eu estou focado esta campanha? Em criar uma civilização, exploração e sobrevivência. Porque assim acredito eu que eu poderei pegar uma gama maior de personagens. Lembrando que a minha campanha é focada nos meus PCs. Quando você cria uma campanha que é focada para pessoas aleatórias, você não tem tanto proveito quanto tem esse tipo de campanha que eu estou fazendo. Por quê? Porque ela é feita nos moldes do que os PCs pensam, e do que os PCs querem, e do que os PCs gostam. Nessa primeira saga, eu defini quem era a elite, defini a fé religião, como a hierarquia conseguiu acabar com o mundo. Depois, já deixando claro que isso aqui é antes do Amagedon, então somente o narrador sabe. Durante o Amagedon, isso mais ou menos os PCs podem saber. E após o Amagedon, é realmente a introdução do jogo, a qual simplesmente eu vou explicar o que está acontecendo basicamente no mundo em que eles vivem agora. E no segundo vídeo, eu praticamente peguei a história dos PCs e fiz que eles combinassem com a parte deste esqueleto. Como exemplo aqui, eu peguei o Riei, que simplesmente o Riei gosta muito de combater e de se exibir, isso inspirado no PC, a qual ele queria ser um caçador, então eu defini que ele teria uma família de caçadores e, com consequência disso, ele conheceria todas as ratas. Por isso, ele terá um bônus na hora que for combater com esses monstros, essas criaturas que estão dominando este ambiente. E com isso, eu fiz a história dele, basicamente, eu criei a história dele em base com a história do esqueleto. Agora que eu terminei essa parte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, de acordo com o background que os PCs fizeram, lógico que aqui eu só botei uma ideia do background, eu não fiz o background grande para não haver problemas, porque ia demorar demais a trajetória e o enredo. Então, o que basicamente eu vou fazer agora? Eu vou pegar, acrescentar mais do background ao meu esqueleto, porque agora eu tenho a liberdade de criar de forma que eu não vou bater contra as ideias dos PCs, criando basicamente uma história mais amigável aos próprios. lembrando, se você vai narrar uma campanha que basicamente lidar com mais, como eu posso dizer assim, lidar com qualquer tipo de PC, não é muito recomendado fazer esse tipo de coisa, porque aqui eu estou basicamente fazendo com as ideias que os PCs me vendem, para que eu possa acrescentar na história. Ótimo, já fizemos. Agora vamos ver como é que a gente pode acrescentar mais a nossa história, encorpar mais o nosso esqueleto. Eu dividi aqui para que eu pudesse ter bastante espaço para eu trabalhar e não houvesse problemas futuros. Com falta de página, né? Ótimo. Vamos ver aqui. Vamos começar com o primeiro PC. Ele é um caçador que conhece todas as criaturas. Então, praticamente, ele vai ter alguma habilidade, que ainda não está descrita, e essa habilidade simplesmente vai facilitar que ele conheça como capturar e como sobreviver por cada criatura. No esqueleto, no Amagedon, basicamente, ele não tem como acrescentar nada da história dele antes do Amagedon. Por quê? Porque as criaturas não existiam. Então, para ele, não faz diferença. Então, o que está aqui antes do Amagedon, nada eu conto para o PC. Lembrando, só conto para o PC o que é extremamente necessário para que ele possa seguir a campanha. Não dando mitologias para ele, ou coisa desse gênero. Que, se ele quiser essas mitologias, que ele vá atrás, procurar, que ele vá lutar, combater. Então, aqui não tem nada. Opa, aqui, eu acho que aqui ele já começa. O Riei já tem alguma coisa. Durante o Amagedon, não. Apostasia, os humanos, o meteoro começou a contaminação. Criaturas simbolizando os sete pecados capitais. Inhibe a tecnologia. E Deus criara a espécie centauro. Até aqui, basicamente, eu creio que ainda não dei. Eu acho que ele vai pegar mais, eu vou dar mais instrução dele quando eu começar a criar as raças. Ou as raças, não. As criaturas. Que são sete criaturas baseadas por pecados capitais. Que vai ter um vídeo, especialmente eu, criando cada criatura. Então, aqui, o que eu estou vendo? Estou vendo que, por enquanto, durante o Amagedon, não tem. E aqui, depois do Amagedon, a espécie centauro, existe os artefatos mitológicos. Isso aqui não tem nada a ver com ele. Sobrevivência dos cruéis. Isso daqui, ele pode ter uma ideia dessas criaturas. Eu ainda vou criar, que são os eventos aleatórios, que serão alguns sobreviventes que você poderá encontrar. Eu pretendo usar a ideia de The Walk Dead, que é sempre pegar alguns sobreviventes estranhos, como canibais. Alguns que desejam que o ser humano acabe e renasça. Algumas crenças da loucura que cada um vai vendo. Talvez eu faça alguns sussurradores, que eles conseguem sobreviver junto com os monstros, de alguma forma. Que eles conseguem usar os monstros ao seu bel prazer, para conseguir o objetivo, que é sobreviver. Então, vai ter muitas coisas aqui que eu vou criar, com certos grupos, que eu vou fazer uma parte somente, criando esses eventos aleatórios, que serão os sobreviventes. Centauros, missão também, praticamente, o nosso amigo não pode entrar. Então, não tem como... Praticamente, ele não está no meio. O Centauros é um desejo. Praticamente, ele cobrou impostos. Coisa que a gente vai definir um pouco mais na frente. Agora, enquanto a NET, a NET já dá para a gente acrescentar alguma coisa. a Elite Objetivo. A Elite aqui já está na hora de a gente botar o nome na Elite. Já que a Elite tem uma ideia aqui, vou criar os nomes. Os Zephyrotes. Por que você definiu colocar o nome? Agora, eu decidi colocar o nome. Nem sei se é assim que escreve Zephyrotes. Mas vai... Essa versão vai ser assim. Aí, o que acontece? Os Zephyrotes são essa organização. Os Zephyrotes tinham o objetivo de dominar o mundo. A gente já tem o nome da organização. E a gente vai ter que trocar para poder facilitar todos que têm o nome de Elite como Zephyrotes. Ctrl V. Olha, passaram os meus guardos. Já temos Zephyrotes. Rouba ou compra e oculta os artefatos. Temos a história dela. Sabemos que tem esse grupo da NET que ela basicamente já conhece a ideia. Ela é um grupo oculto. Se era um grupo oculto, praticamente ela era contra. Então, o que a gente vai fazer? A gente cria aí. A gente deixa um espaçozinho aqui para não haver problemas. E nesse espaço, a gente acrescenta o grupo dela para a gente não se perder. Vamos chamar o grupo dela de As Feiticeiras. que foi o nome que ela basicamente escolheu. As Feiticeiras era contra contra a ocultação. Entendeu? Vamos dizer que ela pertencia, fazia parte dos Zé Filotes. Então, o que acontece? Aqui ele já está acrescentando, encorpando o nosso enredo de acordo com a PC. A PC, ela diz que o grupo dela era As Feiticeiras. Aí, eu deduzi, criei aqui uma ideia que essa parte aqui ela não sabe. Ela tem ideia, mas não sabe exatamente porque faz muitas décadas que passaram. Com o passar de muitas décadas foram esquecidas. Então, o que acontece? As Feiticeiras eram contra a ocultação e faziam parte dos Zé Firotes. Então, a PC tinha esse grupo que muito tempo atrás o descendente dela e basicamente era contra a ocultação dos artefatos. Por isso, ela sabe aonde pode estar os artefatos. Ela tem uma ideia, onde os artefatos podem ser escondidos. Já estamos encorpando mais o nosso background. Com o passar das décadas foram esquecidos. Vamos acrescentar um pouco as Feiticeiras aqui mais. Mais ideia da Feiticeira. Não vamos deixar ela morrer. Vixe, sacaneio. Trolei todo mundo. Trolei demais. Trolei, trolei, trolei. Trolei, trolei. Pronto. Está aqui. Olha. as Feiticeiras guardaram registros dos artefatos. Entendeu? Elas guardaram registros dos artefatos que estão criptografados. por quê? Porque ela não queria que esses artefatos acabassem nas mãos de pessoas que não fossem da organização. Então, elas criptografaram dessa forma somente elas. A própria organização pode tentar descobrir. ótimo. Aí, com esse tempo, roubou as comidas de seu trabalho, as gordos felizes esqueceram de Deus. Eles ficaram gordinhos e esqueceram de Deus. Vamos voltar aqui. E o que os feiticeiros fizeram durante o o Amagedon? Agora, a gente vai acrescentar aqui. Vamos ver aqui. A apostasia e os deuses se zangaram os humanos da espécie. O meteoro contaminou o vírus da bactéria e contaminaram os humanos. Contaminaram os humanos. Criaturas simbolizam os sete pecados capitais e inibem tecnologia. Os deuses criaram a espécie central. Acho que dá para acrescentar e continuar aqui embaixo mesmo. não preciso puxar nada. O que as feiticeiras fizeram no período do Amagedon? A causa dos grandes ataques das criaturas as criaturas atacaram elas acabaram se separando. Aí o que acontece? quer dizer que o grupo das feiticeiras causa dos grandes ataques que ocorreram acabaram se separando. Ataque de um lado ataque do outro acabaram cada uma elas se dissipando. E quando isso aconteceu né vamos continuar aqui vou focar se separando aqui para eu porque porque fica bem bem fácil a gente acabar se separando e aqui acabaram se separando e se passou décadas décadas em pequenos grupos quer dizer ela ficou há décadas há décadas em pequenos grupos então a equipe das feiticeiras eu lembro só que essas partes não existiam eu deixei vago para poder acrescentar histórias das minhas PCs e as minhas PCs a minha PC a Arnet ela está conseguindo encorpar as minhas histórias o meu enredo né e passou há décadas em pequenos grupos é bom vocês ter um caderno e anotar tudo que que os PCs pensarem anotar porque muitas vezes os PCs esquecem depois dizem outra coisa e falam não não era isso que eu disse aí tu mostra para ele isso aqui está ok realmente as feiticeiras causaram grandes ataques confirma qualquer tipo de ideia e eles podem até acrescentar mais ideias para poder encorpar mais ainda a sua história se tiver que barrar alguma coisa aí tu barra mas tente barrar o mínimo possível para que o PC possa sentir que está jogando uma campanha que ele está contribuindo que ele está criando ó sabendo que viveram em décadas em pequenos grupos é feiticeira e só após a Magedon que eu quero que ela se encontre deixa eu ver aqui existe sobreviventes cruéis agora existe aí eu vou ter que botar outro existe né existe ó não existe esse existe as feiticeiras que vivem a pro dos artefatos pronto ó isso é o que eu vou contar para o PC então aqui que eu botei essa aí quando eu cheguei coloquei mais um existe que ela está à procura dos artefatos mas não dos artefatos normais dos artefatos místicos vou deixar bem claro aqui dos artefatos místicos acho que a procura é separada místicos ótimo vou deixar tá procura dos artefatos místicos e aqui volta então quando eu iniciar a minha introdução quando eu explicar o mundo agora quando reiniciar depois de ter background eu disse que existia uma espécie de cetáulo existe os artefatos mitológicos e os artefatos velho mundo existem os sobreviventes cruéis existem as feiticeiras que vivem à procura dos artefatos místicos a minha PC acabou de acrescentar mais histórias neste local ótimo vamos lá à procura de artefatos místicos mas eu vou acrescentar mais um vou acrescentar mas essa parte fica só para PC a procura de artefatos místicos as feiticeiras que vivem à procura de descendentes quer dizer é porque eu defini que elas conseguem pegar os artefatos as feiticeiras e quando pega esses artefatos ela consegue identificá-los então já que ela consegue identificá-los infelizmente elas se separaram se dissiparam então além da procura dos artefatos elas também procuram os artefatos os seus descendentes os artefatos místicos e depois vem a história do povo que escraviza a humanidade com impostos ótimo aqui está tudo ok aqui basicamente eu já acrescentei um pouquinho da história lógico enquanto fizer a sua história você vai acrescentar muito mais aqui é só uma ideia de como você deve fazer nas campanhas com seus PCs já fiz o do Riei já fiz o da Arnett e do Ritamos Ritamos família criada pela família política Ritamos e o Daniel estão juntos eles são da mesma família eles são políticos e são guerreiros ótimo aí a família de Daniel Daniel minúsculo porque ele é um objeto não é um nó família Daniel e Ritamos fundaram a cidade a cidade e agora eu vou nomear a cidade como Ícaro né sonho dica vou botar aqui para poder reconhecer com facilidade o nome da cidade e provavelmente aqui não é necessário colocar a cidade prosperou e desenvolveu e aí conheceram aí vamos acrescentar mais coisas né Amagedon aí a família de Riei Riei foi aceita na cidade quer dizer existe uma parceria entre eles aí e agora a família do Riei foi aceita na cidade quer dizer a família do Riei caçador deixar bem claro aqui para a gente não perder o fio da meada né família do Riei por ser caçadores foi aceita a cidade pronto até mais ou menos a ideia de como os PCs entraram na cidade caçadores foi aceita a cidade é o suficiente para saber que é a família do Riei já temos um pouquinho mais e isso é durante o Amagedon ele conseguiu criar a cidade e após o Amagedon aí vamos provocar o mundo escraviza a humanidade com impostos aqui ele já muda a cidade de Daniel paga impostos aos centavos para a gente para a gente já saber o desenrolar da história então aqui já estamos encorpando já estamos de acordo com a ideia dos PCs voltamos aqui para os PC esses dois eu acrescentei junto agora tem o novato Tagarel e o braço direito dele aquele combate de história esse historiador então Mardone e Tagarel a família de Mardone e Tagarel entram nascida logo depois aqui a família de Tagarel chega a cidade são engenheiros eu tenho que botar uma importância para a família dele a importância é que eles ajudam a poder manter a cidade próspera né e o Tagarel chega nessa saga aqui após o Amagedon porque o Tagarel é recente na cidade foi aceito recentemente então eu coloco Tagarel chega a cidade então vamos lá pagando posso assentar Tagarel chega a cidade isso daqui eu já incorporei um pouco da ideia vou ver se cabe tudo numa folha acrescentando a história dos PCs para fazer um resumo da história o que que está acontecendo os Zé Firotes entendeu tinham o objetivo de dominar o mundo através da fé e religião sete artefatos sagrados divinos são ligados aos sete pecados né esses artefatos é que faziam simplesmente as pessoas acreditarem que existiam Deus então eles decidiram roubar ou comprar para ocultar esses artefatos e fazerem a humanidade esquecer da existência de Deus as feiticeiras contra a ocultação faziam as feiticeiras eram contra a ocultação dos artefatos e ela também fazia parte dos Zé Firotes fazia não faz mais então ela se depois disso ela se retirou com o passar das décadas foram esquecidos e assim evoluiu a tecnologia vou ter que botar artefatos aqui nas décadas foram o que foram esquecidos artefatos foram esquecidos os artefatos foram esquecidos as feiticeiras guardadas e dito os artefatos que são criptografados quer dizer eles tem que saber tem que decifrar o código por que que eu botei isso? porque a Arnett não tem que achar só os artefatos ela tem que achar os artefatos e além de achar os artefatos ela tem que achar como criptografar ela achando outros membros do grupo vamos lá e com o passar do tempo já que as feiticeiras criptografaram os registros e tudo foi escondido nem mesmo as pessoas tinham ideia de que esse artefato existiu então a tecnologia evoluiu surgiu robô muita comida as pessoas não precisam trabalhar e as pessoas engordaram ficaram felizes e esqueceram de Deus aí durante o Amagedon a apostasia dos deuses se zangaram deuses ficaram todos zangados com os humanos da espécie humana desolveu cair um meteoro que contaminou todos os humanos e essas criaturas simbolizam os sete pecados capitais que inibam tecnologia e contaminam os seres humanos os deuses criaram a espécie centauro as feiticeiras causam as feiticeiras causam dos grandes ataques elas acabaram se separando quer dizer causa dos problemas se passou décadas em pequenos grupos o que era melhor elas poderem fugir em pequenos grupos do que em grandes grupos grandes grupos chamam a atenção alguns dos monstros lá na frente que eu vou mostrar eles conseguem ter uma audição muito aprurada e podem atacar as criaturas com mais facilidade aqui atacar os humanos com mais facilidade a família de Daniel e Thomas fundaram a cidade de Ica quer dizer que a cidade foi fundada a família de Riei por ser caçadores foi aceita a cidade a família Mardone chega a cidade e são engenheiros aqui eu tenho que botar as famílias a família da da menina não chegou a cidade ainda eu ponho ela para chegar após o Amagedon vou pôr ela após o Amagedon fica melhor sempre é bom reler o que você fez é uma coisa que eu odeio odeio demais reler as coisas que eu escrevo quando eu escrevo eu paro de escrever porque quando eu esqueço eu tenho que voltar aí quando eu volto eu fico puto para poder reler tudo de novo meu saco por isso que eu gosto de fazer rascunhos a cidade de Ica elas são novas recentes né e existe as feiticeiras que vivem a procura de descendentes né ela chegou aqui aí eu vou dizer a família das feiticeiras chegaram a cidade de Ica existe feiticeira que vivem a procura de descendentes existe tudo tudo aqui acrescentado aqui já estou vendo que eu vou ter que pular um pouquinho vou ter que contar certas coisas daqui como eu disse algumas coisas daqui os pecês vão saber por quê? porque Daniel e Ita estavam lá se os dois estavam lá com certeza eles sabem de certas coisas daqui para cá né mas ainda não sabem nada daqui somente as feiticeiras sabem algumas coisas e por mais que você não acredite aqui eu já tenho a base da minha história completa o esqueleto Júlio tu não tem nada tu não tem relevo tu não tem campo tu não tem floresta tu não tem como dizer o clima do local olha pessoal é complicado eu não sei se vocês vão entender mas quando você quando você está criando uma história é bom você ir acrescentando os detalhes durante a campanha e ir anotando cada vez que você vai tendo uma ideia porque é bom é bom as pessoas sentirem que o mundo está sendo criado mas tem jogadores que não gostam dessa ideia tem jogadores que querem já o mundo criado então já existe muitos mundos criados dessa maneira que não são de acordo com o que eles querem está aí Arton está aí lendo os set dos 5 a 10 está lá tem inúmeros inúmeros cenários a qual você vai fazer aqui é uma ideia nova é uma ideia nova a ser implantada então se você já quiser acrescentar aqui se você achar muito importante colocar a ideia do relevo a ideia de alguma construção ou coisa desse gênero você já vai colocando aqui por exemplo aqui eu posso colocar a localidade onde caiu o meteoro que o meteoro onde caiu existe muitas criaturas lá é o centro da da maldição assim por se dizer então durante a Magedó quando o meteoro caiu esse local ficou mais contaminado mas isso é tão notório é tão simples que eu acho que não precisa nem anotar lógico que o local onde iniciou a contaminação é o local onde tem mais criaturas e mais monstros e lá deve ter vários segredos se caso tivesse sobrevido a alguma coisa naquela meteoro eu acho que não tem segredo nenhum é loucura na minha cabeça lembre-se eu estou aqui criando a história junto com vocês estou tentando criar a ideia que a gente na próxima vez que a gente se encontrar eu vou falar sobre sobre os eventos aleatórios Júnior e a cidade espera a cidade eu não vou criar agora eu preciso saber primeiro os eventos aleatórios porque de acordo com os eventos eu vou saber como essa cidade se deu para poder sobreviver então eu vou demonstrar como faz os eventos como cria e como desenrola esses eventos aleatórios vou até renomear logo eventos e as criaturas eu tenho que ter a ideia das criaturas obrigado até agora por vocês terem assistido espero que eu tenha ajudado vocês com alguma ideia encorpamos mais o nosso o nosso esqueleto lógico que aqui foi só uma ideia quando você tiver o backgrade do pc você vai ter muita coisa mais para ser mudada talvez já tenha até a cidade completa e já feita aqui é só para a gente poder desenrolar mais a nossa história obrigado faça tudo o procedimento padrão que eu tenho que dizer se inscreva no canal assine o sininho senão você vai perder o restante dos vídeos que vai aparecer aqui neste canal obrigado e até amanhã e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.